Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Vem com Gildéa Marques Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Preciso Sentir verdade no que você diz e faz Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer E não volte mais Vem, Julia Marques Foi buscar carinho, onde nunca tem Foi buscar amor, eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com o seu batom minha cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com o seu batom minha cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com o seu batom minha cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Sucesso de Zainara Vem com Gilberto Marques Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Os jurás de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Jurás de amor Jurás de amor Jurás de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com Julia Marques Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Eu preciso Aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vem com Julia Marques 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 Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra encerro gostoso Eu não sei por que me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei, alertei Mas você não me escutou De tanto errar comigo Meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer, mas voltar tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijô, tu não merece o meu beijô, tu não merece o meu amor Eu não sei porque me entreguei, eu amei quem não me amou Sempre te avisei, alertei, mas você não me escutou De tanto errar comigo, meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo, eu posso sofrer, mas voltar tem nem perigo Eu vou morrer de beber, mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber, mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijô, tu não merece o meu beijô, tu não merece o meu amor Vem, vou jogar a Marte Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão For embora e agora floresce a paixão O riqueza e a água só se mudam de lugar Em mim nunca se acaba essa vontade de ficar Todo dia, toda hora do seu lado adoro te amar Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor assim comigo Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria, farra, festa, todo dia comemoração Meu amor, chegou Meu amor, você me completou Meu amor, paixão bem querer Meu amor, eu dou pra você Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor assim comigo Faltava um grande amor assim comigo Meu amor, chegou Meu amor, chegou Meu amor, chegou Meu amor, eu dou pra você Meu amor, eu dou pra você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem com a Gidea Marques Vem com a Gidea Marques Mas você não quis me ouvir Mas você não quis me ouvir E hoje vem, me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre Que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Você sabe bem Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Se lembre Que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Mas some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Você sabe bem, Daisy Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Que eu te amei Que eu te amei Que eu te amei demais Que eu te amei demais Mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Eu me enganei Você não vale nenhum real Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será anel? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Hoje papo é o forte e a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Hoje papo é o forte e a saudade As lembranças do nosso amor As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Eu me apaixonei por ela Amor de ti Dói o meu coração Ao lembrar que parti Quando eu te encontrei Era amor sim Eu nunca pensei que fosse fugir de mim Não era pra eu sofrer Eu sei Mas hoje me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços me entregar Amor meu Eu só te imaginar Eu só te imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Só em pensar O meu peito uma dor Pois nunca imaginei Perder seu sorriso lindo e o seu amor Por que que acabou Se era eu a sua vida Jurou me amar Mas fez feridas E me abandonou O tempo nos afastou demais Hoje eu não tenho paz Pois não consigo Pois não consigo te esquecer Sabe o meu coração Só quer sua atenção Eu sinto falta Dos beijos seus Amor meu Só te imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Amor meu Só em pensar Só em pensar Que você não vai mais voltar Amor meu O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Mas eu choro Toda noite Só em pensar Vem com Julia Marques Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah Que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha Tabanguela E o Pedro Só a pronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha Tabanguela E o Pedro Só a pronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu Pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor É fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Vem com a Gildéa Marques Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular Viu a mensagem De alguém Te chamando De meu bem Meus olhos Sem cheirão De lágrimas E agora E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei Aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei E aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Eu olhar admirado Ah, como eu queria ter Você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor, é amor, amor Isso é amor, é amor, amor Toda vez que eu te vejo, eu fico assim O coração disparado, meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor, é amor, amor Isso é amor, é amor, amor A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito Eu que deixo de ser imperfeito Eu que deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Uma hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito Eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Meu amor, nessa estrada só eu vou Falta a voz, não minto Do que vale amor sem calor Posso seguir sozinho, sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas tores Mudar meu modo de ser Conhecer outros sabores Diferentes de você Você não era o que pensei Foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém De alguém Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar ser refém de você Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar Não dá mais, meu amor Nessa estrada só eu vou Falta a voz, não minto Do que vale amor sem calor Posso seguir sozinho, sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas tores Mudar meu modo de ser Mudar meu modo de ser Conhecer outros sabores Diferentes diferentes de você Você não era o que pensei Foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém de alguém Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar Vem com o Gilberto Amarro Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho teu Meu coraçãozinho é teu Todinho teu Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois, e depois Pois, o meu coração é teu O meu coração é teu Todinho teu Meu coraçãozinho é teu Todinho teu O meu coraçãozinho é teu Todinho teu O meu coraçãozinho é teu Todinho teu O meu coração é teu Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Vem, juventude Vem, juventude amar Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Ela não me amou Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Eu não me amou 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 Eu não me amou